O avanço tecnológico traz um pacote de vantagens, mas também obriga o dono do carro a prestar atenção na hora da reposição de peças. Então, num passado não muito distante, vela de ignição era uma só. Não havia muitas variações sobre o tema. Mas agora, além das velas tradicionais e normais, existem as especiais com metais nobres, como iridium ou platina. Então, se o motor do seu carro veio com uma dessas duas, no momento da reposição, de trocá-las, tem que se observar para colocar outras da mesma qualidade, porque o motor foi projetado para elas. Por outro lado, se ele veio com velas tradicionais e o mecânico sugerir uma dessas especiais de iridium ou platina, é boa ideia e seu motor só vai ter a ganhar.